Lembrando das pessoas que estão xingando agora que esse evento com a presença do Prefeito Lucinho Agra marca a entrega, a ampliação com mais 10 ônibus, 10 unidades de transportes coletivos a ampliação da frota de ônibus que serve a comunidade de João Pessoa e naturalmente a comunidade Valentina de Figueiredo Existimos a presença do Secretário Adjunto de Desenvolvimento Social, Antônio Jacoby também a presença do Secretário de Juventude Esportes e Recreação da Prefeitura de ônibus João Pessoa, João Corujino, também o Secretário Adjunto, Tiago Pacheco